O amor tem outra ilusão que foi a razão do nosso querer Aonde foi o teu compromisso que me fizeram Nos comportando com o nosso amor que me aceitaram Aonde foi o meu que esteve a viver em nós e ali E o Jerusalém inventou o amor entre nós Foi por sonhar que estou a riqueza que eu nunca tinha Fiz que ao meu lado muito sopresso, o meu desejo é que Deus me ama Fiz que ao meu lado muito sofre por te amar Eu só gostei, eu vou a sorte, os filhos de Deus fazem Mas que os filheres não vão pra trás Ele é que a vida me faça no pé Fiz que ao meu lado muito sofre por te amar Fiz que ao meu lado muito sofre por te amar Fiz que ao meu lado muito sofre por te amar